O escalar da violência entre Israel e o movimento de resistência islâmica Hamas transformaram a faixa de Gaza no palco do conflito. De acordo com as autoridades de Gaza, os recentes bombardeamentos de Israel fizeram mais de 40 mortos, onde se incluem mais de 10 crianças. O porta-voz da organização Save the Children em Gaza assegura que, infelizmente, as crianças estão a ser as mais atingidas. Mas M. Naim revela que nunca viu os filhos tão assustados. O comportamento deles está a mudar, pois estão sempre a tremer, estão sempre com medo. Sempre que ouvem explosões, choram e correm para os braços do pai. Em Israel, as autoridades do país informaram que os mísseis e rockets disparados a partir da faixa de Gaza mataram uma pessoa, feriram gravemente outra e destruíram vários edifícios. Em Israel, as ouvem o portão de